Oração a Nossa Senhora da Luz Ó Senhora da Luz, dona de todas as graças, cobre-nos com teu manto de luz resplandecente, pois tu és a luz que nos guia pela tua imensa alegria. Nos dá força e alento para seguir o nosso rumo, que nos leva até a ti, ó cheia de graça. Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, Mãe de nosso Senhor, nossa fonte de luz, tu és a nossa força e o nosso caminho, e nos protege por entre montanhas e vales, pelos desertos, pelos vales de lágrimas, no sofrimento e na tortura e perseguições que sofremos. Ó Nossa Senhora da Luz, nossa Mãe, ilumine nosso caminho com a tua interminável e divina luz, e outra coisa, não queremos ver-se numas maravilhas da tua presença. Ó Nossa Senhora da Luz, Mãe de Deus, ajuda-nos com a tua bondade infinita a enfrentar todos os perigos e tentações, para que a vossa preciosa ajuda, sigamos o vosso caminho com vossa luz e longe da escuridão das trevas. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Jesus é Maria, a Senhora da Luz. Amém.